Eu vou fazer uns docinhos mais versáteis da confeitaria. Patechu. É aquela massa que a gente usa pra bomba, eclair, mini eclair, carolina, profiteroles. O recheio é que muda, mas a massa é sempre a mesma. Aquela coisa bem oquinha, bem gordinha, cheia de ar dentro, que é pra gente encher de um recheio bem maneirão. E por cima, aquelas cores maravilhosas, mais coloridas que cozinha da raiz. E raiz em si, no caso hoje. Aqui na minha panelinha, eu vou adicionar água. Manteiga. Tem que ser gelada, que é pra não modificar a temperatura dos outros ingredientes. Uma pitadinha de sal. E uma pitadinha de açúcar. Essa é uma das poucas massas da confeitaria que são cozidas e depois assadas. Então esse primeiro processo aqui, a gente vai cozinhar. Leva essa mistura em fogo médio, só até a manteiga derreter. Assim que derreter, desligue o fogo imediatamente. Não deixe a água ferver, que é pra ela não evaporar e perder a proporção de água pra farinha. Coloque a farinha, tudo de uma vez só. E vai mexendo até formar uma bola. Ela forma imediatamente. Ligue o fogo outra vez e vá mexendo essa mistura, até ela começar a formar uma fina camada grudada no fundo da panela. Então a gente vai mexendo, tem que ter um look bem caprichado que nem o meu. Aí você vai mexendo com vontade, com força. Que é isso que te faz um bom cozinheiro. E assim que começar a formar um filminho no fundo da panela, um leve filminho assim, da espessura de uma folha de sulfite, tá pronto. Transfira essa massa de coxinha pra uma vasilha, porque nesse ponto ela é bem similar a uma massa de coxinha. E mexa até ela esfriar completamente. Assim que ela estiver fria, pode começar a incorporar o ovo. Um por vez. Mexendo sempre, após cada adição. No início vai parecer meio engrumado, você vai achar que tá dando tudo errado, mas com o tempo ela começa a absorver tudinho. Nessa receita, a quantidade de ovos pode variar de 4 a 5. A massa vai estar pronta quando estiver em ponto de fita. Ou senão você pode passar o dedo no meio dela. Se essa massa se fechar lentamente, é porque o ponto tá certo. E agora a gente pode fazer bolinhas pra fazer bombinhas. Claro, você vai precisar de um bico de confeiteiro nesse caso, porque essa massa é muito densa, e se você só colocar dentro de um saquinho qualquer, como eu sempre falo, ah, pode se mexer dentro de um saquinho qualquer, ele vai estourar e você não vai conseguir fazer uma bolinha direitinho. Precisa de um saco de confeiteiro. Quase caiu. Já coloquei no bico de confeiteiro, e agora eu vou colocar na minha forma. um papel, que aqui a gente chama de papel pergaminho, mas pode ser um papel lisserado, pode ser um papel manteiga, ou pode ser aqueles tapetinhos de silicone também. Corte papel pra ele ficar do tamanho certinho da sua forma. Ah, eu lembrei que esse papel que eu adoro usar, que chama pergaminho aqui, ele no Brasil chama papel antiaderente. Vou colocar um pouquinho de massa embaixo aqui pra colar esse papel. E agora a gente pode fazer as bolinhas. Tem que tentar fazer as bolinhas mais geométricas que você conseguir. Não subestime o tamaninho dessas bolinhas que eu tô fazendo, porque elas crescem muito no forno, e aí você vai se surpreender. E uma vai colar com a outra se você não der distância. E ela vai ficar gigantesca se você não fizer pequenininha. Continue enchendo sua forminha toda com as patechus, e molhe a pontinha do seu dedo com água pra tirar esse biquinho que vai formando. Faça uma mistura de ovo e leite pra pincelar em cima e deixá-las com um brilho espetacular. Leve pra açaí em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente meia hora. Derreta o chocolate branco em banho-maria até ele ficar todo cremoso. O chocolate já tá derretido e cremoso. Ó, quando você coloca a parte de cima do seu dedo, é igual uma madeira de neném. Não pode queimar a sua mão, senão quer dizer que você excedeu o calor que o seu chocolate consegue aguentar. Aqui nessa panelinha, eu vou colocar meu suco de maracujá coado e triturado. E vou dar uma aquecidinha nele. É rápido, é só pra ele conseguir se misturar com esse chocolate branco aqui. Vocês podem fazer essa receita com qualquer suco de fruta. O importante é não deixar o suco ferver. Ele tem que comer, se quando ele for levantar a fervura, você já desliga. Ó, começou a levantar umas bolinhas agora. Então já tá pronto pra gente tirar daqui e adicionar aqui no chocolate derretido. Chocolate branco derretido. Misturar pra ficar homogêneo. Pra mim, uma das melhores combinações do mundo inteiro é chocolate com maracujá. Não existe igual. O bombom de chocolate com maracujá É o meu predileto. Já tá tudo misturadinho. E aqui eu tenho minha gelatina em folha que eu deixei descansando na água gelada por cinco minutinhos. E agora eu vou espremer toda a água dela. A gelatina primeiro hidrata em água fria. Depois ela dissolve em líquido quente. Vamos deixar isso daqui esfriar. Enquanto isso, vou bater meu creme de leite fresco até ele começar a engrossar. Aí é o ponto perfeito pra adicionar na mousse. Quem não tem acesso a creme de leite fresco pode usar o de lata. Agora se você tem acesso a nata, melhor ainda. Tem um percentual de gordura ainda maior que o do creme de leite fresco. Fica ó. Sensational. Chantilho batido que é o que vai dar aerado pra essa mousse. E agora eu vou adicionar esse líquido aqui. E vou misturar com o batedor até ele ficar todo incorporado. Misture o creme de leite batido delicadamente na base da mousse e leve pra gelar. Até ficar mais durinho, né? Coloque a mousse de maracujá num bico de confeiteiro que vai ficar super excitado de estar recebendo essa mousse deliciosa. E fure a bundinha de cada bombinha pra receber esse creme fofinho. Pode apertar até transbordar. Porque é assim que a gente se certifica de que a bomba tá bem recheada. Uma maneira muito prática de fazer o furinho também é com o próprio bico de confeiteiro. Agora sim! As minhas mini bombinhas já estão totalmente recheadas com o máximo de creme que eu consegui entupir dentro delas. E agora só falta colorir o topinho. E é claro que com uma cozinha colorida como a minha eu vou me inspirar nessa pantone pra deixá-las assim bem psicodélicas. Tudo que a gente tem que fazer agora é pegar a nossa chuzinha opa e dip. molhar na nossa na cor desejada. Você molha só a cabecinha dela vira e pronto. E aqui é o seguinte você fez cores extraídas da mãe natureza. Não adianta olhar e falar ah eu queria aquele rosinha do meu esmalte do sábado não é assim que funcionam as frutas e vegetais. Então as cores que você vai conseguir vão ser lindas então aprecie como elas são mas não vão ser talvez aquele exato tom que você tem na sua cabeça. Mas a gente tem que estar aberto a novas propostas não é mesmo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL